E a gente conversa mais um pouco sobre a Mostra Sonhos Acessíveis. Eu queria saber do Diego, como é que rolou essa parceria com a Luciana, como é que vocês se encontraram para valorizar, não só com audiodescrição, mas também com esses protótipos para as pessoas com deficiência visual poder assistir um filme, poder entender um filme. Na verdade, ela achou a gente pela internet, atrás do site ali. Então, ela propôs para nós essa ideia de audiodescrição, para deficiências visuais, que a gente achou interessante esse projeto, já que a gente não... ...as 3D, então seria um mercado novo, uma inovação para a gente tentar adaptar isso para as pessoas com necessidades especiais. Então, acabou o projeto, a Mostra foi um sucesso, a gente conseguiu fazer a realização de algumas peças, alguns outros protótipos também. A gente está vendo aqui, não sei se dá para mostrar, pequeno, alguns personagens dos curtas dessa... E Luciana, fora pessoas com deficiência visual, outras pessoas com outras deficiências podem assistir também, podem ser beneficiados desse sistema? Sim, a Mostra com audiodescrição, ela tem uma narração que narra todas as ações silenciosas, né? E, então, pessoas portadoras de síndrome de Down e autismo facilita o entendimento. É como se contasse uma historinha em cima da história. Então, foca para a narrativa do filme, né? Então, a gente teve presente crianças com autismo lá em Garanhuns e também com alguma deficiência intelectual. Então, a gente fez essa Mostra não só no cinema, com internos do Hospital Psiquiátrico de Garanhuns e também fizemos dentro do Hospital Psiquiátrico em Garanhuns. Legal, quero agradecer a presença de vocês no radar dessa terça-feira. E, Luciana, quando a Mostra vir aqui para Porto Alegre, manda para a gente o serviço aí para a gente divulgar aí. Mandamos, sim. Falou? Obrigado. E agora a gente confere uma agenda cultural do que está rolando aqui em Porto Alegre e aí no Rio Grande do Sul. Confere aí. A Orquestra Filarmônica da PUC abre a agenda cultural do segundo semestre da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre nesta quarta-feira. O projeto Trilhas de Cinema conta com um projeto exato na regência de 16 trilhas musicais de filmes marcantes na história do cinema. O espetáculo Amanhã foi Outro Dia, estreia no Teatro 13 de Maio em Santa Maria. A peça é uma parceria com o Turma, o Teatro Universitário Independente e o grupo teatral Teatro Por Que Não? Guitarras Flamejantes O Festival Flaming Guitars acontece na próxima sexta-feira no Signus Pub e traz Cristiano Varisco, Monstro Motor e Non-Sensers nesta segunda edição. Era isso. Então o Radar dessa terça-feira vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o programa que a gente preparou para hoje. Lembrando que o Radar amanhã às seis e meia da tarde está aqui ao vivo. Esse programa é reprisado às duas e meia. E se vocês curtiram o programa e não puder ver as duas e meia, assiste lá no site da TV, tv.com.br, entra lá no linkzinho Radar, vai lá em vídeos e assiste novamente algum Radar aí que tu curtiu. O programa de hoje, então, vai ficando por aqui. A gente finaliza ao som da banda Sandálias que teve hoje com a gente aqui. Vamos ver mais um som, rapaziada, com vocês. Valeu! Obrigado! A gente finaliza ao som, rapaziada, com vocês. E aí E aí Olha, eu nem sei o que dizer Eu ensinei Falar da Nina que finalmente teve os seus bebês Amores, vem E um dia E a vida se transforma E eu começo a mudar O homem velho que gosta de novela Está olhando a vida pela janela O vento, a rua e uma folha em branco A praça, a lua, o mendigo e o branco Tem uma festa na casa da vizinha Ouviu dizer que a paloma é galinha Passou dos doze packs e agora é confusão Lembrou dos tempos da aviação Mas é assim Tudo termina Olha, eu nem sei o que dizer Eu esqueci Falar da Nina que finalmente teve os seus bebês Amores Amores, vem E na tarde, sei E um dia E a vida se transforma Eu começo a mudar Tchau 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 Aaaaaaaaaaah!